Essa é a moqueca do senhor Josué, restaurante Lampião. Três Lampiões, a fome está demais. Esse aqui é o fomeado do Anderson. Esse aqui é o Cleiton, não tem palavras para falar. Está comendo demais, mas quer parte de beijo. Nossa, comendo demais ela. Aqui é a nossa almeza. Cadê a farinha? Farta. Farta tudo. É isso. Não, é do vídeo. Olha a nossa mesa. Olha como vocês veem. Hum, deixa a desejar. Pela que não tem cheiro, viu? Pode passar até por debaixo da mesa. Hummm. A vocês, um pouco do que eu estava comendo. Os roupas estão sendo gastos aqui. Fale baba. Ótimo. 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 Ótimo.